Oi gente, tudo bem? Eu sou o Renan aqui do Orquidário Campo das Orquídeas e hoje, dia 4 de outubro, é o meu aniversário e pra comemorar esse dia, eu trouxe pra vocês uma maravilhosa promoção e vou estar explicando tudo pra vocês aqui Bom gente, a promoção funciona do seguinte forma Nas compras, a partir de 100 reais, você vai ganhar um lindo Dendrobium rosa desse aqui, flameado de branco Nas compras, de 150 reais, você vai ganhar o Dendrobium rosa e também o Dendrobium laranja Nas compras, de 200 reais, você vai ganhar o rosa, o laranja e além de tudo isso, você também vai ganhar uma muda de chuva de ouro Você tá vendo que só vai melhorando né gente? Nas compras, de 250 reais, você vai ganhar o Dendrobium rosa, o Dendrobium laranja, a chuva de ouro e uma muda de simbidium E pra finalizar, nas compras de 300 reais ou mais Além de tudo isso, você vai levar uma linda muda de Catleia George King Essa promoção gente, vai estar válida até o dia 15 desse mês e depois já não vai estar válida mais, tá bom? Então corre lá no site, garante Tudo isso vai estar disponível lá no site www.campodasorquideas.com.br A gente tem frete grátis pra vários lugares e também se você ficar com alguma dúvida ou algum problema pra realizar a compra A gente também atende no WhatsApp O nosso WhatsApp é 11 96382 6761 E a gente tá disponível lá pra atendimento, a gente pode te ajudar na sua dúvida ou também pode finalizar por lá O nosso frete grátis, ele é no estado de São Paulo, nas compras acima de 150 reais Também a gente entrega no estado de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, nas compras acima de 180 reais Também tem pro estado de Santa Catarina e Paraná, nas compras acima de 200 reais Distrito Federal e Goiás, nas compras acima de 300 reais E a região metropolitana de Salvador, na Bahia E a região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo Tem frete grátis, nas compras acima de 200 reais, tá bom gente? Eu vou estar esperando você lá no site Corre e garante esses brindes maravilhosos Quanto mais você comprar, mais brinde eu vou te dar pra comemorar o meu aniversário, beleza? Até o próximo vídeo, espera lá no site E até o próximo vídeo, espera lá no site